Localizado nas encostas da Serra Catarinense, o município de Orleans destaca-se a passos largos quando o assunto é projeção futura, qualidade de vida e bem-estar de todos os cidadãos. E não é para menos, afinal, a cidade conta desde o ano de 2019 com o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, DEL-OLEANS. Nesse processo de implementação do Programa DEL, há diretrizes bem definidas que visam o crescimento ordenado e sustentável da cidade até o ano de 2040. O ODS-8, que visa o trabalho decente e o crescimento econômico, fortalecendo assim a diversificação da economia local. O ODS-9, que diz respeito à inovação na gestão pública, desburocratização de sistemas e até a fomentação de soluções tecnológicas. Neste âmbito, o destaque da cidade de Orleans fica por conta da digitalização dos arquivos e documentos históricos da Prefeitura. Além disso, foram implantadas mais de 32 câmeras de vídeo monitoramento com sistema OCR e reconhecimento facial. O ODS-12, que prevê o consumo e a produção responsável, podemos destacar o uso racional de recursos naturais, além da proteção ambiental. Um belo exemplo é o projeto Caxambu, nascente das colinas, realizado pela Fundação Ambiental de Orleans em parceria com a EPAGRE. Temos ainda o projeto Coleta Seletiva, com a conscientização do descarte de materiais recicláveis, entre outros. No ODS-17, a oferta de internet de alta velocidade na área rural e também em pontos centrais da cidade fizeram a grande diferença. Orleans, dote de uma princesa, município que pensa e planeja o futuro sustentável.